Olá, que bom ter você aqui, mais uma top sacada dos negócios digitais. Hoje eu vou continuar respondendo o Jonas. Ontem ele me perguntou se eu podia ser o mentor e sócio dele. E eu disse que sim, posso ser dele, posso ser de você que está me assistindo. Quer saber mais sobre isso? Procure a top sacada de ontem no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Aproveite e se inscreve no canal, marque o sininho para ser notificado toda vez que uma nova top sacada for ao ar. Mas veja lá como é que eu posso ser seu mentor, um consultor seu ou um sócio do seu negócio. Agora, o Jonas pergunta hoje com respeito a negócios. Penso que seja muito importante nos negócios, nos conteúdos, falar um pouco da parte burocrática de se ter um negócio, mesmo que seja no digital. Eu abro o CNPJ? O MEI é uma boa? Bom, a questão é a seguinte. Sim, você precisa abrir o CNPJ. Essa parte burocrática de um negócio digital é igual como qualquer outro tipo de negócio. Um negócio digital é um negócio como outro qualquer. Eu não sei responder, Jonas, com exatidão essa parte burocrática. Aliás, mesmo que soubesse, eu não passaria com tanta exatidão as coisas, porque cada negócio é um negócio e para isso existem profissionais especializados nisso. Eu sou especializado em conteúdo de marketing e negócios digitais, que é o núcleo, que é o core business da minha empresa. Agora, essa outra parte é o que eu vou te apresentar aqui, o caminho que eu recomendo para você, Jonas, e para você que está me acompanhando. É procurar um contador e um advogado para que você possa abrir o seu CNPJ da forma correta, tendo um enquadramento correto, de forma que você não tenha problema no futuro e que você não pague mais imposto do que você deveria pagar. Existe hoje, já abri várias empresas, já passei por esse processo diversas vezes, e se eu for abrir uma nova empresa, vou fazer exatamente isso. procurar um contador de confiança para que ele me passe todas as informações necessárias e as instruções necessárias. Cada negócio é um negócio, cada área de atuação tem características diferentes, então precisa ser lidado de uma forma diferente. E é por isso que eu não passo nos meus conteúdos, porque o especialista nisso são os contadores e são os advogados. Então, essa é a minha recomendação. Depois que eu já abri vários negócios, hoje existe uma forma de você abrir o CNPJ através da internet e rapidamente. Mas, mesmo existindo essa possibilidade, eu, Alan, buscaria um contador. E essa é a minha recomendação para você também. Para justamente ser melhor assessorado nessa área. Então, o que eu recomendo, tá? Para você que está começando agora a entender sobre negócios digitais, aprender as primeiras técnicas, primeiras estratégias, você não precisa abrir uma empresa para você aprender. Você pode começar a praticar, colocar as coisas no ar, fazer até a primeira venda, eventualmente, sem ter abrir uma empresa. Quando você for desenvolver e escalar o seu negócio, aí sim vale a pena você abrir a empresa. Mas não adianta você se perder, por enquanto, com a parte burocrática, se você não sabe nem fazer o restante ainda. Então, começa aprendendo o restante, começa aprendendo a atrair tráfego, a conduzir as pessoas para o processo de vendas, para depois você correr atrás da parte burocrática. Vai ser muito mais interessante você fazer dessa forma do que você se perder na burocracia toda, perder sua energia toda, e no final não conseguir atrair pessoas e conduzir as pessoas para as vendas. Ok? Então, aprenda primeiro o negócio de tais, depois corre atrás de abrir a sua empresa. Vai ter que abrir sua empresa, sim. Você vai ter que pagar imposto, sim. Como toda e qualquer negócio. Você não vai querer ter problemas futuros. É mais caro, aliás, não ter empresa, tá? Em termos contábeis. Por quê? A alíquota de imposto é muito mais cara na pessoa física do que na pessoa jurídica. Então, vai valer a pena você passar por essa burocracia sem contar que você, evidentemente, quer atuar dentro da lei e tudo mais. Negócio digital, como eu disse antes, é um negócio como outro qualquer. Então, como eu disse, eu não ousaria passar detalhes mais técnicos, mesmo que eu soubesse sobre essa parte fiscal, sobre essa parte contábil. Então, procure um especialista nessa área para te auxiliar a abrir o seu negócio num momento adequado, tá bom? Então, essa foi a minha top sacada dos negócios digitais. Gratidão, Jonas, por sua pergunta. Sinto-me não poder ser mais específico ainda, porque, como eu disse, procure o especialista da área para que você seja melhor assessorado, um contador ou um advogado para que te ajude com a abertura da empresa. Combinado assim? Então, se você gostou dessa top sacada, curta, compartilhe, marque com outras pessoas, deixe seus comentários e perguntas aqui embaixo. E para você conhecer mais sobre negócios digitais, que é o que eu realmente entendo, clique no link junto a esse vídeo para que você possa se inscrever no portal do livro Negócios Digitais e aprender mais sobre esse importante assunto lá dentro. Tá legal? Então, eu te encontro, então, no vídeo de amanhã. Até lá e um grande abraço!